Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, pra você. A paz que representa toda abundância de graças e bênçãos sobre Deus, sobre vocês mães, mulheres. Vamos fazer uma novena diferente. O Espírito Santo já vem me falando há muito tempo, né? Pra gente falar sobre as mães que precisam, que querem orar pela sua família, pelos seus filhos. Mas a mãe, a mulher que está dentro de você, a criança que está dentro de você, a filha de Deus que está dentro de você, a menininha, aquela menina que precisa ser abraçada, cuidada, que está dentro de você. A maternidade não pode simplesmente ser olhada de maneira superficial, né? Assim como a nossa vida espiritual, assim como as práticas de oração. Essa novena não está inspirada em nenhum livro, em nada. Na realidade, eu estou inventando, inspirado no Espírito Santo, tá? Então, a gente vai fazer uma meditação profunda em todas as áreas que a gente poderia, talvez, enxergar, né? Que nossos filhos precisam, que a tua família precisa, de uma mulher completa, uma mulher inteira, pra Deus, pra tua casa, para o mundo. Que vocês, mulheres, mães, sejam uma benção a partir de hoje, uma verdadeira benção de Deus para o mundo, que carece de uma maternidade espiritual, emocional e física. Estamos no primeiro dia dessa novena de mães que oram, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque a gente vai trabalhar muito a formação nessa novena, tá? Diferente de outras novenas que eu falo sobre a vida de um santo, etc. Aqui nós vamos falar sobre vocês. O tema central são vocês, né? Entendam bem. Tem várias diferenças que a gente precisa entender pra gente poder avançar, né? Primeiro, essa novena, ela tem que ser mística. Por que ela tem que ser mística? Porque a mística de Deus encerra todos os estágios da alma, né? Nós somos pessoas espirituais, se são mulheres espirituais, emocionais e mulheres também humanas, né? Carne. E a gente muitas vezes esquece isso. Então, gravem bem isso. Os três estados, né? Do teu ser, que habitam em você, que não podem ser separados, precisam ser tratados, curados, enxergados, de uma maneira sobrenatural. Por isso que é místico. Se você olhar isso, e tiver atenção com isso, você vai conseguir entender o teu olhar também sobre teus filhos. A gente, quando ora pela família ou pelos filhos, a gente tem que saber que nós temos um combate espiritual, um combate emocional e um combate na carne, carnal. Não empobreça nunca o seu olhar. E a gente, sempre quando a gente começa o caminho com Deus, a gente vai trabalhar as duas instâncias, né? A cura interior, que vai refletir a cura física, no teu corpo físico, e a cura espiritual, ou a cura, que você pode falar assim, que é a libertação. A cura espiritual a gente chama de libertação, né? Que é uma cura, pode ser emocional e espiritual. A libertação nunca pode ser excluída do processo de cura. Porque, São Paulo fala em Efésios 6, na armadura do cristão, que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu não quero fazer, apoderar vocês, porque nós não somos coaching, nós não somos terapeutas, psicólogos. essa novena não trataria de animar vocês, ou motivar vocês meramente. Porque há uma grande diferença entre motivação, falar que vocês são poderosos, que vocês podem tudo, que vocês vão fazer isso e aquilo outro, porque eu não vou falar isso pra vocês, porque, às vezes, vocês não vão conseguir nem rezar. Naquilo que a gente vai tratar, vocês vão ver que tem momentos que você não vai conseguir nem abrir a boca, de tanta dor, de tantos fardos que você carrega, de tanta coisa, tantas preocupações, que, às vezes, você não vai ter condições humanas, emocionais e espirituais de orar. A tua oração vai ser outra. Nós vamos falar de vários tipos de oração. E você tem que entender isso, que isso pra Deus basta, pra Deus fazer um milagre na tua vida. Muitas pessoas querem ser perfeitas e buscam tantas coisas de perfeição perante os seus olhos, não é perante os olhos de Deus. Porque perfeição nos olhos de Deus é o abandono. Quanto mais você se empobrecer de você mesma, quanto mais você der abertura ao Espírito Santo, quanto mais você permitir que Ele possa agir na tua vida, mais Deus vai achar que você é perfeita. O que pra Deus não é o objetivo final fazer uma pessoa, enxergar uma pessoa que não erra? A gente, muitas vezes, acha que a nossa impecabilidade é que agrada a Deus. E não é. Deus não olha pros nossos pecados. Deus olha pro amor que está no nosso coração. Deus olha pra a vida que está no teu coração. Quem você é? Então, por favor, se abandonem nessa novena. Abram. Derrubem as barreiras. vocês são mulheres espirituais. Antes de tudo, antes de serem mulheres emocionais, mulheres carnais, vocês são mulheres espirituais e que têm um poder sobrenatural na mão que Deus deu pra vocês. não neguem nunca esse poder, porque isso vem de uma autoridade. Autoridade vem de autora, né? Ou seja, vocês que são autoras, a maternidade é uma coisa tão linda que Deus chega a citar a maternidade tão poderosa lá em Isaías. quando ele fala em Isaías 49, que mesmo que uma mãe abandonasse, né, o seu filho, que seria uma coisa impossível, mesmo assim, ele não abandonaria. Por quê? Ele compara o amor dele ao amor maternal. É lindo isso. Deus tem os dois amores, né? O amor paternal e maternal. E o amor maternal que vem da essa autora de vida, geradora de vida, é o que te dá autoridade espiritual, dada por Deus mesmo, sobre os teus filhos, sobre a vida deles, os caminhos deles, tudo, tudo, tudo. Vocês vão entender isso e vocês vão passar a orar de maneira diferente sobre os seus filhos, sobre a árvore genealógica, as tuas heranças, sobre tudo. A gente vai orar sobre tudo e vou explicar sobre tudo. Espero que vocês possam anotar. Pegam um caderninho e que vocês entendam que a nossa missão, a tua missão de mãe é mais exercer essa autoridade aqui na Terra, essa autoridade espiritual sobre os teus filhos. Você poderá mudar os caminhos deles, você vai arrancar milagres de Deus, você vai poder usar o poder do Espírito Santo para curá-los, para libertá-los. É poderosa. A oração de mãe, gente, é poderosa. É só olhar para Nossa Senhora. Se você olhar para Maria, você vai entender. O nosso modelo que a gente vai tratar nessa novena é Nossa Senhora. Nossa Senhora, Nossa Mãe, porque ela é modelo de mãe, modelo de mulher. Tudo, tudo se encerra em Maria. Então, guarda isso no teu coração. A imagem e semelhança de Deus se refletem em Maria. Maria vai ser em todos os aspectos a nossa guia, a nossa formadora, aquela que nos ensina. Tá bom? Fecha teus olhos um pouquinho, vamos orar primeiro um pouquinho e aí começar a meditação. Em nome do Pai, de novo, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, estamos na tua presença começando essa novena de uma maneira diferente, de uma maneira orante. Abre os sentidos da nossa alma, abre todas as áreas para que possamos ser igual uma esponja, absorver, sermos impregnados, plenos, desse Espírito que gera a vida, que nos ensina a orar porque nós não sabemos orar, que nos ensina a enxergar o sobrenatural. Dá-nos, Senhor Jesus, a tua graça. Dá-nos, Senhor Jesus, o dom de oração. Dá-nos um coração sensível, um coração místico, um coração obediente, casto, puro. E que saiba, Senhor, que somente tu tens palavras de vida eterna. Sem ti, nada podemos fazer. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, que nos cubra com seu manto agora, nós entregamos e consagramos essa novena aos dois corações, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, junto com a presença dos santos anjos e de todos os santos baluartes que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, preparem-se. Peguem um caderninho, você vai anotar muita coisa. primeiro a se olhar. Jesus, lá em Marcos 2, se não me engano, no versículo 27, Jesus fala sobre, se lembram que o sábado, o judeu tinha o sábado como dia de descanso. Era uma lei para eles. E Jesus fala assim, o sábado foi feito para as pessoas e não as pessoas para o sábado. Então, aqui se encerra o mistério de Deus. Vocês têm que entender isso. para começar tudo. Precisamos mudar uma visão primeiro. Que visão nós temos dos mandamentos de Deus e das regras das leis espirituais? Muitas pessoas fazem o contrário. Se você mudar a palavra sábado aqui, bota aqui as leis de Deus. As leis de Deus foram feitas para as pessoas ou as pessoas para as leis de Deus? Vamos falar assim, como se fossem as leis de Deus. A lei de Deus que é uma coisa importantíssima Deus deu essa lei. Todas as leis de Deus, todas elas, digamos, se você pudesse encerrar todas, Santa Teresinha soube distinguir, discernir e espremir isso quando ela fala. Eu acolho todas essas vocações, todas essas leis de Deus, digamos assim, e eu as encerro numa só, o amor. Porque aqui, Jesus quer falar e ensinar para a gente que não é a regra. Não é a regra que tem que aprisionar você. Cuidado com isso. Por quê? As pessoas acham que essência, muitas pessoas estão dentro da igreja, se você não quebrar esse paradigma em você, você não vai conseguir avançar nessa novena. A primeira coisa é quebrar um paradigma que está dentro de nós desde a nossa infância. Todo mundo acha que as pequenas regras ou as grandes regras são como se fosse um ditame, um peso e não um alívio. As pessoas enxergam as leis de Deus, a oração, as coisas de Deus às vezes como um peso, um fardo, como uma prisão. Desculpem, se eu não fizer isso, inconsciente mesmo você fala assim, minha vida vai errar. Ah, se eu não fizer aquilo, a minha vida vai ser amaldiçoada. Eu vejo muita gente pregando na igreja sobre bênçãos e maldições falando isso. Ah, se você não der o dízimo você vai ser amaldiçoado, se você não fizer aquilo outro a tua vida vai mal. Ah não, se você fizer aquilo outro. Então, a vida religiosa se tornou, a essência da vida religiosa se tornou o conjunto de práticas de regras. E esquecemos muitas vezes que a verdadeira piedade não gire em torno de leis e mandamentos como se fossem as coisas mais importantes que Deus quisesse que você fosse um cumpridor de regras, você e eu e todo mundo. Não. Deus está mostrando uma coisa. Deus quer quebrar isso. Quando ele, Jesus mesmo fala isso. A lei dele é a lei do amor, a lei do perdão. Amarás o Senhor, teu Deus, com todas as tuas forças. Grava isso. Amarás a ti mesmo e amarás o teu próximo. Se você gravar isso, você vai entender que Jesus era um quebrador de regras. Porque naquela época é como o sábado deveria ser um momento de alegria, de descanso, de regozijo. Claro, de celebrar o Senhor, mas não com essa cara de uva passa, né? Celebrar a Deus com alegria, com fervor. Um Deus está vivo. Um Deus que nos ama, um Deus que tem misericórdia, um Deus que olha para nós. Quebra. Se tornou, às vezes, nós criamos uma regra. Deus criou regras para nos dar vida, para gerar esse amor, para fortificar esse amor, para que a alegria fosse firme na nossa vida, para que a nossa visão espiritual fosse, fosse a nossa verdadeira luz e guia. Mas nós não. Muitas vezes, nós impomos em cima das pessoas fardos, pesadíssimos demais. Por que eu estou falando isso para vocês? Cuidado com a interpretação que eu estou dizendo. Não é para não ter regra de nada disso, não. E também não é para não seguir as regras. Mas é para mudar o sentimento que estão em cima das regras e a visão. nenhuma regra de Deus é para impor uma situação para você. Deus está preocupado que você seja, grava isso, seja, e não seja um robozinho que cumpre regras, uma pessoa que está ali, ah, eu tenho que fazer isso, isso, não. As leis de Deus são diferentes, por isso eu falo para vocês. Jesus falou isso, se vocês, Davi não precisou nessa passagem, Davi, olha, a comida do templo era sagrada, era de Deus, mas Davi chegou com os soldados dele, os companheiros dele e estavam com fome. E a única coisa que tinham eram os pães consagrados lá para o templo, sei lá, como se fossem as hostias, digamos, que são sagradíssimas, aquilo era sagrado, claro que não era o corpo de Cristo, eram as oferendas, mas ele chega lá e come a comida de Deus, digamos, falando assim. Davi quebrou uma regra, Deus puniu ele, Deus se desagradou dele, não. Da mesma maneira, tudo que a gente vai falar nessa novena tem momentos que você não vai ter condições de orar. A tua oração, você vai falar assim, ai Arthur, eu estava tão em depressão que eu não conseguia ir à missa, ai cometi pecado mortal, meu Deus do seu trinite, que assim que arranca os cabelos, corta já os pulsos, cuidado com isso, cuidado com tudo que é exterior, que muitas vezes nós estamos criando um personagem e uma coisa que não é verdadeira, que não sai do teu coração. Então, é claro que é para observar as leis, é claro que é para você viver uma vida casta, uma vida bacana, mas você tem que entender também os momentos que você vai estar. Da mesma maneira, você vai ter que ter esse mesmo olhar de misericórdia para com teus filhos. A gente quer orar para Deus com um coração com raiva, coração amargurado, um coração que não perdoa, um coração que não aceita. Ai, vou te dar um exemplo, quantas mães me ligam e falam assim, Arthur, eu não aceito, minha filha está namorando uma menina, não aceito de jeito nenhum, não deixo entrar aqui em casa, não sei o que. Gente, eu não estou querendo que você aplauda isso, que você aceite, que você seja conivente, não, mas é tua filha. Que Deus você está passando para tua filha? Que misericórdia você passa para ela? Gente, se eu pudesse explicar para vocês, é tão difícil esse tema de mães que oram pelos filhos, porque não é simplesmente jogar um monte de palavras para vocês. Eu quero que vocês sintam o que eu estou sentindo. É a misericórdia que nós vamos tratar aqui. Essa novena, a novena da misericórdia e do amor, por excelência. Porque a oração é o encontro com esse Deus de amor e misericórdia. Se você não se encontrar nessa oração com esse Deus de misericórdia, a tua oração vai ser aquela oração furreca que eu sempre falo. Ela não chega a ter Deus e Deus não ouve e Deus não responde. Talvez por isso Deus não atenda talvez a tua oração. Nós temos que pensar muitas coisas aqui. E para iniciar esse movimento dentro de nós, nós temos que agora, eu vou te pedir, que você comece a anotar no teu caderno. O que você vai precisar? Você precisa de uma Bíblia? Você precisa ter Bíblia? Você precisa ter esse caderno onde você vai anotar. A primeira coisa que a gente começa a tratar dessa novena sempre é olhar para a nossa genealogia. Você tem que olhar a tua genealogia. Depois que você descobriu essa visão, você vai entender, você vai ter que fazer bem devagarinho, bem devagar, a tarefinha de casa. você vai fazer uma árvore genealógica do bem e do mal da tua família. Você vai olhar a família paterna e a família materna. A família do teu marido, a família, a tua família. O que eles trouxeram? Se você vai orar pelos teus filhos, é claro. O que eles trouxeram de ruim? O que você enxergou que não deveria se repetir na vida deles? A família do meu marido tem muito câncer, tem muita depressão, tem muito suicídio, tem muitas quebras financeiras, até não sei o que, ninguém fica casado. Você anota isso tudo. Não é minha família aí, tem alcoolismo, não sei o que. Você anota lá. Aí você faz uma árvore também, se você quiser, claro. Aí você faz o... Não precisa nem fazer a do bem, mas se quiser faz a do bem. A do bem vai te ajudar você a enxergar lá na frente coisas boas que você às vezes não enxergava nos teus filhos. Tem vezes que a gente vê o filho está no pecado, está no alcoolismo, a gente não vê o lado bom dele. Ah, ele tem um coração bom, ele é bondoso, o meu filho ou minha filha é carinhosa, é uma pessoa que está ferida, é uma pessoa que está carente. Então, a gente muitas vezes esquece de olhar o lado bom. Por isso é importante fazer a árvore genealógica do bem. Vai te ajudar muito na hora de você esquadrinhar aquilo que você precisa rezar. A gente vai usar muito isso na cura interior e na libertação, tá? Essa árvore genealógica, ela é usada... Nunca queimem essa árvore, por quê? Se tira a fotocópia, se você quiser um dia levar numa missa, que é importante mandar celebrar a missa, depois vou falar na frente, é importante você guardar essa árvore, porque essa árvore, você tira uma cópia e você depois queima ou joga fora essa que você celebrou na missa ou jogou no ofertório. Mas é importante que você guarde sempre uma cópia da tua árvore genealógica. Você não tem o trabalho e refazer e refazer, você faz uma vez na vida. Se quiser, depois vai acrescentando, porque ela é teu material de trabalho. Nós vamos trabalhar nessa novena inteira sobre a árvore. A novena inteirinha. São nove meses, a gestação de nove meses e nove gerações. Nós vamos trabalhar nove meses da gestação e nove gerações. Nós vamos voltar para a nona geração e começar a orar por essa, hoje vamos orar pela nona geração e o primeiro mês da gestação. Vamos fazer uma ligação de oração entre o primeiro mês da gestação, tanto tua como do teu filho ou da tua filha. Você vai lembrar, eu vou fazer só um exemplo e você vai multiplicar isso para a tua vida e para os teus filhos. Por que eu falo para a tua vida? Porque não existe mãe que vai querer orar pelos filhos que não precisa e de cura interior. Você mãe precisa de cura interior e precisa de libertação. Você sabia? Antes de você olhar para o defeito do teu filho, olha para a trave que está no teu olho de Jesus. Olha para os teus pecadinhos e pecadões. Olha para as tuas feridas. Olha para aquilo que você transborda. Você transborda alegria? Você transborda paz? Você transborda perdão? Você transborda sorrisos? Você é uma mãe carinhosa? Uma mãe fria? Você é uma mãe que consegue ter relacionamento com teu marido ou não? Você é uma mulher completa, plena? Ou se sente capenga? Ou tem um casamento já capengão e está quase destruído? Tem diálogo na tua casa? Não tem? Como é que você se relaciona com vizinhos, amigos? Olha, esse olhar é muito para vocês. Eu poderia ter feito acho que uma novena antes dessa. Mães que oram pelas próprias mães. Você acha que nós vamos gastar mais tempo orando por vocês mães do que pelos filhos. porque para mim nos meus olhos a primeira pessoa que precisa ser curada são vocês. A mãe é a primeira que precisa de cura porque para curar alguém você precisa também estar no processo de cura. Você não precisa estar curada mas você precisa entrar no processo. Essa cura que a gente vai fazer é uma construção não é do dia para a noite. A gente vai construir juntos um novo relacionamento com Deus com você e com tua família. Nunca esqueça disso. Você constrói sempre um relacionamento primeiro com você depois com Deus depois com tua família. Por quê? Porque quem não se ama não consegue amar ninguém nem a Deus nem a tua família. Isso é tão importante isso daí. Depois o que a gente faz depois de ter essa árvore genealógica? Desculpa eu falar rápido assim mas é porque é muita coisa para falar e a gente sente perder tempo a novena o tempo da novena é só só meia hora e eu não posso ficar assim às vezes explicar tudo. Se eu fosse explicar mesmo para destrinchar isso que é uma coisa que você vai ter que fazer na tua vida você vai a gente perderia a novena inteira nove dias só destrinchando uma coisinha. Um exemplo é quando você fizer a tua árvore a gente começar a notar como a gente faz uma árvore boa vamos lá eu tenho que explicar isso senão vocês não vão entender eu vou te mandar vou botar no youtube no youtube não vou botar no whatsapp vou ver se eu consigo botar no youtube não sei se eu consigo no youtube o geneagrama procurem na internet tem esses geneagramas é uma árvore genealógica eu vou mandar para vocês pelo whatsapp mas o que acontece quando você vê tua árvore genealógica você pensa assim poxa vou botar o nome do meu avô ou da minha avó eu não quero que você bote o nome de ninguém ali na realidade eu queria que você anotasse naquelas lacunas os pecadinhos ou pecadões as doenças que você enxergou as coisas que você percebe lá em cima se você não enxergar nada do teu bisavô tataravô que você não vai saber nada deles você bota lá só se quiser aproveita a lacuna e bota as coisas que você sente no teu coração medos pânicos depressão perda financeira não sei ou se não você bota nada deixa em branco se não quiser deixar em branco bota Jesus sabe tanto faz porque Deus já sabe tudo mesmo então ali resolve então depois que você vai notar esses pecadinhos ou pecadões na tua árvore genealógica o que você vai fazer você tem que fazer um ritual gente nós vamos viver de rituais agora tá o ritual seguinte você joga um pouquinho de água benta na tua árvore genealógica e pede impõe a mão e você vai pedir para que o sangue de Jesus se derrame sobre essa árvore para que o sangue de Jesus venha lavando todas essas gerações como a gente vai começar pela nona geração você vai pedir hoje para que Jesus derrame o seu sangue sobre a nona geração aí você vai nomeando citando as coisas que ele vai colocar no teu coração na nona geração Senhor Jesus vem quebrar agora pode botar tudo que você notou de ruim bota ali suicídios perdas financeiras você tem que dar nome aos bois porque são demônios que se escondem por trás disso não se esqueça que os logismois ou as paixões também estão incluídas então você bota ali Senhor aqui eu quero colocar se você vê que tem alcoolismo na tua família bota aqui espírito de alcoolismo de bebedeira de traição de não sei o que bota nomeia tem que falar e não guarda para você tem que falar em meia voz ou voz alta não adianta você guardar para você você tem que falar ali Senhor Jesus afasta toda essa malignidade quebra essa maldição quebra esse ciclo quebra essas correntes tudo que está aprisionando a minha família que veio desde a nona geração você vai falar assim você vai falar quebra rompe desliga é muito importante que você pronuncie essas palavras você impondo a mão ali usa da autoridade espiritual que Deus te deu porque você está invocando o poder do Espírito Santo do sangue de Jesus da chaga de Jesus é muito importante falar do sangue de Jesus da chaga de Jesus e do nome de Jesus eu uso os três eu sempre fiz assim o sangue as chagas e o nome de Jesus e no final você fala assim pela intercessão da Imaculada Virgem Maria agora eu abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo você abençoa aquela árvore genealógica no nono na nona geração parece bobeira mas não é isso é um movimento é um ritual maravilhoso você está exercendo a tua autoridade materna por quê? por que que exercendo a autoridade materna? porque ali você está em nome dos teus filhos principalmente ordenando que essas consequências desses pecadinhos e pecadões que foram herdados que vencem igual um dominó efeito dominó vindo lá da nona geração que cesse naquele momento e o único que tem o poder é Jesus Jesus pode fazer tudo isso então você vai já desde a nona geração quebrar esse efeito dominó que vem se repetindo e você vai fazer pela oitava geração depois pela sétima geração pela sexta pela quinta até a gente chegar no último dia da novena que a gente vai fazer os teus pais ou em vocês no caso teus filhos seriam vocês então isso é muito forte isso é muito importante então você jogou água benta na tua árvore genealógica física ali e faz esse ritual de impor as mãos e ordenar usar essa autoridade antes de você começar você chama São Miguel São Gabriel São Rafael e teu anjo da guarda você invoca a Nossa Senhora a Santíssima Trindade fazendo o sinal da cruz você invoca os teus santos baluartes se é o Padre Pio chama o Padre Pio chama eles tudo a meia voz não faz em silêncio não chama a meia voz e você pede o Espírito Santo e começa a oração essa oração que fizemos agora é simples você anota ali faz que se derrame o sangue as chagas o nome de Jesus que se quebrem desliguem e se rompam todas essas consequências que vem se repetindo né na tua família nos teus filhos e você abençoa no final em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo se você tiver vários filhos você vai fazer essa oração para cada filho tá não faz genérico não ah eu tenho cinco filhos por preguiça você vai falar assim senhor no nome dos meus cinco filhos não você vai falar Joãozinho nome do João Rafael Catarina Mariana eu rompo agora desligo quebro na tua vida você vai falar especificamente para cada filho cada oração dessa vai cansar vocês vai mas tem que fazer é individual a oração de cura e libertação é individual não pode ser genérica tá vocês vão fazer para cada filho nomear cada filho botar o nome dele na oração tem uma segunda coisa quando a gente faz essa oração lembre-se disso nós sempre buscamos a verdade a verdade está em Jesus você vai falar assim Arturo não tenho força não sei rezar não interessa aqui não estou preocupado se você fez escola de oração se você tem diploma de oração se você tem é pós-doutorado em oração não me interessa o que Deus olha é o coração de criança um coração simples um coração humilde um coração de uma mãe sofrida uma mãe que tem um coração ali que está fazendo tudo para salvar os seus filhos então Deus vai ouvir você nunca vai sair de mãos vazias uma vez um padre falou assim Deus ouve tudo que uma mãe pede de joelhos pela sua família se você pedir Deus vai te dar Deus não vai te abandonar Deus é fiel a oração da mãe vocês mulheres tem esse poder essa autoridade vocês são mães e em vocês está a cura e a libertação dos filhos de vocês continuando aqui então em vocês está esse poder da cura e da libertação não se omitam não se calem e lutem pela família de vocês outra coisa importante a gente tem que saber isso essa novena tem muita formação a gente tem muita coisa para falar o que acontece esse é o primeiro passo outro passo que você vai falar falamos da árvore genealógica nessa mesma oração você vai falar sobre a gestação aquilo que todo mundo tem me pedido como orar pela gestação você vai no primeiro mês da gestação e ali você vai fazer uma oração de cura interior como assim você tem que ter um momento que você pare que você reze você pode impor a mão sobre a foto da tua filha ou você pode impor a mão quando teu filho ou tua filha estiver dormindo você pode impor a mão sobre eles quando assim você sentir que eles estão mal independente do momento o importante é você impor a mão sobre a foto você vai fazer essa oração assim toda oração que a gente começa pelos filhos a gente faz o sinal da cruz sempre convidando os elementos que não podem faltar na tua oração nunca nossa senhora Jesus o espírito santo os anjos e os santos você convoca todos eles e aí você pede nessa oração de cura de geração que é o primeiro mês você vai entregar ali olha que lindo você vai se lembrar de você nesse primeiro mês normalmente é muito complexo porque digamos que a mulher não descobriu que está grávida e é uma pessoa que fuma uma pessoa que bebe uma pessoa tem N realidades é uma pessoa que está levando a vida na festa digamos quantas bobagens acontecem no primeiro mês da gestação quantas coisas você acontece no teu corpo se você não descobriu você continua comendo normal você vazaindo bebendo qualquer coisa tudo que você faça qualquer coisa relações etc tudo fica ali gravado naquele primeiro mês e outra coisa o primeiro mês é tão importante nessa oração é como se fosse o início do desenvolvimento do feto então ali você vai tratar do início do desenvolvimento espiritual do teu filho da tua filha você vai orar pelo início da vida emocional dele ou dela e da vida carnal fisiológica então é tão importante porque ali está nascendo nascendo uma nova criatura ali nos faz alusão ao que? ao teu nascimento você vai precisar Jesus falou para Nicodemus precisa nascer de novo Nicodemus você precisa nascer de novo mas não não pela carne pelo espírito aí que eu digo para vocês vocês vão olhar para a vida de vocês eu pergunto para vocês aqui você já nasceu de novo? a tua visão já mudou? você já virou a tua visão já virou uma visão espiritual sobrenatural? ou você confia demais ainda nas soluções do homem nas coisas humanas? onde está tua confiança hoje? como está hoje o teu check-up interior? olha é tão bonito porque esse primeiro mês da gestação não dá para aliás os nove meses não dá para dissociar os sentimentos da criança dos sentimentos da mãe as pessoas rezam até erradamente elas rezam separadamente ai Jesus cura o feto cura essa criança não não é cura os sentimentos da criança se lembra que a gente vai orar pela via espiritual pelo emocional e pelo corpo físico da criança só que a gente está tratando não só da criança estamos tratando de vocês mães a gente vai ter que orar pelo como você estava naquele primeiro mês espiritualmente como você estava naquele primeiro mês emocionalmente e como você estava fisiologicamente fisicamente espanta-se caiam para trás desmaiem mas a oração de cura da criança é a oração de cura da mãe não dá para dissociar nove meses que se oram pelos filhos se ora pela mãe então a mãe e o filho a mãe e a filha vão ser curados juntos ali dentro de você existe uma criança que vai ser curada junto com teu filho são duas crianças que são curadas nesses meses vocês perguntaram a mês da gestação não é fácil rezar porque a gente reza pelas duas crianças é você e teu filho ou você e tua filha afetividade sexualidade medos tudo é tudo a sensibilidade a área externa da alma que são os sentimentos a área interna da alma tudo que está dentro de você e olha que lindo que Deus mostra também é o momento esses nove meses de dar muito amor porque cura interior gente é derramar amor é abraçar é cuidar é amar é o momento em que você vai precisar se amar muito e esse amor tem que transbordar para essa criança repito para vocês quem não se ama não consegue dar amor será que você no mês quando você estava grávida você se amava será que quantas mães me ligam me falam olha quando eu girei minha filha eu estava brigando com meu marido meu marido estava indo embora de casa eu estava me separando ou se não perdemos tudo ficamos sem dinheiro ficamos com medo ou se não meu marido morreu sofreu acidente ou se não meu pai morreu quantas perdas você teve ao longo dessa gestação quantos medos quantas ansiedades quantas angústias é tanta coisa nós somos tão complexos sentimentos não são fáceis a cura interior ela não é fácil a cura interior ela tem que ter detalhes são detalhes micro detalhes e são micro passos que a gente dá micro passos de amor tão grave nesse primeiro dia a gente vai fazer isso você vai orar pela tua árvore genealógica nona geração você vai orar para a libertação de tudo aquilo que é ruim e você vai orar pela cura interior cura interior do primeiro mês da tua gestação da gestação dessa criança que seria também o primeiro mês da tua gestação as duas crianças vão ser curadas juntas tua filha ou teu filho e você quantas coisas tua mãe não sentiu na tua gestação naquela época tua mãe estava bem estava mal com teu pai tua mãe tinha dinheiro tua família tinha dinheiro não tinha tinha medo teve medo de perder você quantas coisas como ela viveu o que ela sentiu ela queria ficar grávida não queria é tanta coisa lembra é você e teu filho ou você e tua filha que vão ser curados nessa gestação é uma cura muito profunda gente e é uma cura não fácil não é fácil aqui uma perguntinha para vocês respondendo antes vocês me perguntem Arthur eu tenho cinco filhos como é que eu vou fazer para orar por cada um deles nessa gestação assim na libertação você faz individual na árvore genealógica na gestação você pode fazer até se quiser pelos cinco isso não é problema você vai falar mas só que não dá para fazer os cinco falar assim senhor eu vou botar os nomes dos cinco pessoas você vai vendo os casos mais graves ah não a minha filha ali ela é muito ansiosa tem depressão vou rezar primeiro por ela escolhe uma eu repito para vocês não adianta querer pular etapas ou atalhos cura interior é desgastante é cansativo mesmo você vai ter que parar sentir preste atenção numa coisa você não pode fazer essa oração mecânica por isso ela é difícil oração de mães que oram pelos filhos eu vejo muita gente rezando o texto um monte de coisa que é maravilhoso mas não se trata aqui de orações formais nós estamos tratando de cura interior e libertação aqui nessa novena não estou tratando de rezar terço novenas nada disso você vai orar orações de cura interior e libertação especificamente essas duas na libertação no final sempre a gente faz uma benção que entra a benção também que faz parte da libertação então o que a gente tem que pensar sempre não tem não compare essa novena uma novena normal que você vê ali ah tem uma novena na internet mães que oram pelos filhos é outro tipo de novena ou novena lá do movimento das mães que oram pelos filhos aqui nós não temos nada a ver com o movimento das mães que oram pelos filhos é uma novena do vinde verde que nós fazemos dentro da nossa missão o que que é nossa vocação é um olhar só sobre cura e libertação então a gente então a gente está com o olhar só um foco uma lupa em cima das doenças da alma então esqueçam eu não vou tratar de outro tipo de novena está aqui vamos fazer uma oração específica sobre isso então continuando você vai fazer por cada filho separado não adianta querer fazer os dois juntos num pacote que não adianta tem que ser separado tanto a cura interior como a libertação já respondendo a pergunta de vocês outra coisa esse processo de orar é um processo de se abrir para o Espírito Santo vocês tem que se abrir para os dons do Espírito Santo esse vai ser um desafio muito grande para vocês o primeiro dom que a gente vai tratar nessa novena já desde agora são os dons de oração primeiro como eu falei em outra novena aprenda que nós temos um dom chamado dom de profecia vocês mães são profetas profetas do amor vocês tem que profetizar na vida dos filhos de vocês a benção de Deus parece bobagem que eu estou falando mas não é vocês tem que exercer o ministério de vocês não se escondam quantas palavras de maldição já não saíram da tua boca quantas palavras duras já não saíram da tua boca então não se esconda não se omita amanhã a gente vai começar a falar sobre os dons hoje eu vou te ensinar só esses dois passos você vai pegar tua árvore genealógica genealógica e você vai orar sobre a gestação mês a mês você vai impor a mão sobre teu ventre se quiser fazer esse gesto os gestos exteriores vão te ajudar muito impõe a mão sobre teu ventre e ora pelos teus filhos depois na hora isso na hora da cura interior na hora da libertação você pode impor a mão na foto neles mas na hora da cura interior se você quiser sentir no teu coração bota a mão no teu ventre ou no teu coração e ora por essa gestação e pede pra Jesus derramar o seu amor esse abraço que faltou neles esse carinho que não foi dado você precisa enchê-los de amor preenchê-los com amor suas carências seus vazios não perca tempo é momento da gente voltar reconstruir curar libertar aquilo que está neles fragilizado entenderam? eu tentei ser sucinto mas é difícil porque eu teria que dar pra vocês isso daí explicado passo a passo mas basicamente é assim deixa o Espírito Santo te conduzir ele vai te conduzir esse é o início da oração quem quer orar pelos filhos tem que começar por essas duas coisas pra cura interior e libertação se o senhor falar assim ah, tu vou fazer do meu jeito faça do seu jeito não tem problema a gente não tem contra indicações oração é oração qualquer oração que você fizer é ótima Deus está ouvindo estou tentando ensinar como a gente faz como a gente aprendeu e como a gente tem dado muito fruto muita cura e muita libertação muitos milagres acontecem quando você trabalha com essa lupa do Espírito Santo que ele vai te mostrar os momentos a gente vai falar na frente lá na frente como que a gente enxerga na cura interior as imagens os sentimentos estudo vou ensinar pra vocês os silêncios da alma também como orar vou ensinar pra vocês os dons que vocês tem que usar as armas espirituais é lindo a gente vai trabalhar um pacote completo nesses nove dias hoje vou ensinar essas duas coisas vocês vão orar sobre a árvore e sobre a gestação essa oração de cura a gestação cura interior na gestação então lembre-se disso estamos reunidos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém primeiro dia vamos fazer oração como é uma novena que não tem uma base de uma novena criada nós vamos orar de nossa maneira vai ser espontâneo tá então fecha teus olhos um pouquinho acende tua vela é muito importante você acender a vela se quiser anota teus pedidos sobre teus filhos como é específica das mães que oram pelos filhos você bota no teu papelzinho o nome dos teus filhos e as coisas que você quer que eles precisam ah, meu filho tal precisa de emprego o outro precisa de cura interior precisa de libertação pânico, medo anota ali bota no papelzinho as intenções claras aquilo que mais grita no teu coração tá que a gente vai orar por isso no final da novena agora agora se abre tua mão é o ritual e a gente vai pedir assim ó vim de espírito santo enchei os corações dos vossos fiéis acendei neles o fogo do vosso amor enviai senhor o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra renovareis a minha família o meu coração minha visão renovareis essa casa amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós mãezinha pede pra ela agora sim vamos rezar a oração sempre de nossa senhora augusta rainha dos céus que ela é mãe rainha dos anjos nós precisamos sempre dela augusta rainha dos céus altíssima soberana senhora dos anjos vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de satanás nós nos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios os combatam por toda parte reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo quem como Deus são Miguel arcanjo santos anjos e arcanjos defendei-nos e guardai-nos ó boa eterna mãe vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança amém ó mãe de Deus enviai vossos santos anjos para defendernos a nós a nossa família nossos filhos e afastar para longe deles e da nossa casa o cruel inimigo amém pede para São Miguel arcanjo assim ó meu querido São Miguel eu peço agora que você venha proteger meus filhos e a minha casa defendei-nos do combate sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém aí você chama assim Senhor Jesus eu peço agora o derramamento do teu sangue que você proteja os meus filhos derrame banhos com teu sangue preciosíssimo sangue que você os proteja com tuas chagas preciosas que não deixes nenhum mal se aproximar deles eu peço agora que teu espírito os preencha preencha seus vazios o seu espírito a sua alma o seu corpo que eles sejam curados em todas as áreas da vida deles vem fazer um milagre Senhor eu imponho minhas mãos sobre eles e peço agora com essa autoridade que tu me deste de mãe você fala assim de mãe autoridade de batizada de mãe de tua filha ordeno que todo mal se afaste da vida deles do coração deles e que o teu espírito se derrame e os batize nesse batismo espiritual eles pertencem a ti e nada nem ninguém vai roubá-los de ti Senhor pela minha benção materna eu os protejo e os unjo com teu espírito em nome do pai do filho do espírito santo amém e agora você abre tua mão e fala assim mãezinha querida tu que estás fazendo essa novena conosco clamamos a tua intercessão peço a tua intercessão eu te entrego todos os pedidos que eu tenho aqui guardado no meu coração nesse papelzinho te entrego essa árvore te entrego toda a minha história a história dos meus filhos e eu te peço um milagre se você quiser pausar a gravação você pausa e coloca verbalmente as tuas intenções teus pedidos eu te peço um milagre nessa novena tão ungida tão santa eu te peço nesses nove dias que seja uma verdadeira gestação que nasça uma pessoa nova em em Jesus no espírito muito obrigado mãezinha te entrego tudo que eu tenho tudo que eu sou amém e agora levanta tua mão para o céu e diz a oração que Jesus nos ensinou pelos teus filhos pela tua família por você pai nosso do mal do mal amém que os anjos digam amém e diz para nossa senhora tua mãezinha mãe queremos te entregar essa ave maria em nome dos nossos filhos pela cura e libertação pela cura e libertação ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora nesse instante e na hora da nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém agora nós pedimos para a mãezinha bota a mão no teu coração diz assim ó maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós mãezinha e para terminar nós vamos consagrar agora nossos filhos ao coração imaculado de maria fecha teus olhos um pouquinho imagina teus filhos agora nossa senhora abraçando teus filhos ó minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente tudo a vós e em prova a minha devoção eu hoje vos dou meu coração diz pra ela consagro a voz meus olhos meus ouvidos minha boca tudo tudo o que sou desejo que a voz pertença incomparável mãe guarda e-me defenda em mim como um filho e propriedade vossa amém como coisa e propriedade vossa amém diz pra ela assim ó e vem cantando entre nós Maria Maria de Deus Senhora da Paz e vem orando por nós a mãe de Jesus ela é tão linda nossa senhora né quando a gente chama por ela a gente sente sua presença ela está aqui ela está com você não tenha medo dessa presença a nossa mãezinha se apresenta pra nós para interceder por nós levanta tua mão e abençoa agora diz assim Senhor Jesus eu peço a tua bênção agora pela intercessão da Imaculada da Virgem Maria eu peço essa bênção sobre meus filhos sobre a minha casa minha família me ensina a orar me ensina a me entregar a romper com essas barreiras do medo do pânico das inseguranças que eu carrego me ensina vem curar também minha criança interior vem Senhor Jesus e com a tua bênção eu sei que venceremos eu sei que um milagre acontecerá tu és um Deus conosco que o Senhor nos abençoe agora te abençoe abençoe teus filhos tua casa tua família em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém desculpa eu vou falar demais para vocês mas essa novena vai ser muita formação eu acho que eu falei até pouco eu queria falar mais para vocês mas tenham certeza de uma coisa eu tenho visto milagres acontecendo não porque a gente é bom nem nada disso mas porque Deus é misericordioso tem coisas que vão acontecer na tua vida que não vão ser certinhas que vão doer para você você terá perdas Jesus falou no mundo vocês vão ter aflições sofrimentos mas coragem eu venci o mundo talvez a gente não esteja enxergando agora a solução de Deus mas ela está com você ela vem Deus nunca falha Deus nunca falta e Deus nunca falhará nem nunca faltará amém